Multiversos 2, meu Deus, foi a coisa mais rana do que eu cristei hoje. Oh, eu queria que eles anunciassem o Multiversos 2 na Eva. What the fuck, cara? Meu Deus, meu Deus. Bate meu cabeça, bruh. Bruh? Pois é, no momento bruh. Acho que ele confundiu os lados, sei lá. Ok. Bruh. Agora ele arregou, bruh. Ok. Eu acho que a primeira vez foi sem querer, aí ele falou, ai, foda-se. Ah, velho, meu querido. Oxi, olha lá. Bruh. Acho que foi muito mais bruh hoje. Foi esse? Isso foi. Brum e os momentos. Certificado. Se algum dia, se algum dia alguém perguntasse a você, mano, por que que você às vezes fala bruh? O que que é bruh? Peraí. Eu tenho um clipe pra isso. Porque ele não precisou sair com tudo, senão ele só teria fechado o jogo. Alguma coisa deu ruim lá, acho que ele brigou com a Laura Loba. Brigou com a namorada, mano, que bosta, velho. No meio da match, é fucker. No meio da match, ai meu Deus do céu, cara. Ai meu Deus. Ai que dor de cabeça. Eu vou te matar ainda um dia desse. No meio. Ai meu Deus. Eu tô jorando de... Não. Ai meu Deus. No meio da match. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai eu tô passando mais de verdade. E nem é meme. Ai. Pô, no meio da match o cara abriu ele com a manhã. E começa assim Morto, você não me ajuda Ai, mano Deixa eu te ajudar então, pera aí Imagina essa cena Ai, mano, imagina, cara Os dois na páreo e o cara começa a se matar Porque ela falou doce Ai, mano, não dá Só que eles ganharam a partida Não tem por que eles brigarem Tem que ser um motivo externo É, então foi outra coisa Ai, mano, sério Minha cabeça tá dando de verdade Nossa, tô sentindo uma parte do meu cérebro Porque eu não sabia que eu tinha Você tava jogando e daí ela falou Ah, não, Tino Pelo amor de Deus, ela não falou nada Não, ela não falou nada Pelo amor de Deus E daí falou, não, porque eu tava em Du com fulano E o Lebron James ficou tipo Como assim? Du com quem? Ai, né, já era Ai, ai, desencarrilhou Foi isso que aconteceu Essa é a minha teoria Não, não é a teoria É a realidade Verdade, velho Não, não é a teoria não É realmente isso que aconteceu Nossa, minha cabeça tá dando de cor Nossa, de verdade Não é a teoria não é någon Obrigado.